Um Certo Dia Um Ferro Abrasa Que a Nossa Mãe Deixou O que pra muitos Pode ser até tranqueira Hoje lá na cabeceira No abajur dele eu fiz Me faz lembrar A sua luz que me reche Que eu só tinha um terno verde Mas eu era tão feliz Ferro Abrasa O calor que hoje me queima É uma saudade que teima Reviver aquele amor Ferro Abrasa Aquecido pela idade Hoje passa a realidade Só não passa a minha dor Voltando ao tempo Vejo mamãe preparando Esse ferro assoprando As brasas do deção Depois passava Com carinho e sem preguiça Nossas roupinhas de missa De festa e procissão Olho esse ferro No abajur e a claridade Sinto as brasas da saudade Me queimar o coração E o pensamento Vai passando o meu passado No tecido amarro De mágoa e solidão Ferro Abrasa O calor que hoje me queima É uma saudade que teima Reviver aquele amor Ferro Abrasa Aquecido pela idade Hoje passa a realidade Só não passa a minha dor O calor que hoje me queima O calor que hoje me queima A CIDADE NO BRASIL